Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês, porque é muito importante mesmo pra mim continuar aparecendo aqui no canal todos os dias, beleza? Então vamos fazer um dois tratos aqui, galerinha, ó, se esse vídeo bater 15 mil likes, eu vou fazer um especial de meia hora pra vocês, mas tem que bater 15 mil likes, beleza? E a outra coisa que agora eu vou lançar um genjutsu em vocês, galerinha, eu vou lançar um genjutsu que vocês vão ter que deixar o like quando eu contar até 3, que se vocês não deixarem o like, uma coisa muito ruim vai acontecer na vida de vocês, galerinha, então meu, se você não quer isso, deixa o like no vídeo, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e genjutsu do like! Então comenta aí embaixo, saluto, eu caí no genjutsu e deixei o like, mas a coisa ruim, galera, que ia acontecer, sabe o que era? Se você não deixasse o like, eu ia desaparecer, ainda bem que o meu genjutsu funcionou em vocês, hein, meu? Então, meu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, beleza? Pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, ok? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Ai, meu Deus, Kurama, ainda bem que tá chegando já, né? Ah, Saruto, nem é você que tá andando, cara, sou eu que tô andando embaixo desse sol, olha esse sol como tá, tá muito quente e você nem tá andando, cara! Ah, mas tá complicado, ah, tá muito quente, até aqui dentro tá muito quente! Ah, Saruto, para de reclamar, vai! A gente tem que salvar os meus irmãos, senão você sabe o que vai acontecer, não! Não, 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 não! Saruto, olha quem tá ali! Meu Deus, aquele cara não morre, ele não morre, mas agora que a gente destruiu aquela, como é o nome? Aquele negócio de viajar no tempo, a gente pode destruir ele agora! Mas, pera, por que ele estaria aqui em Sonagakure? Por que ele estaria na Vila da Areia? Será que ele também tá atrás das bijus? Ai, meu Deus, pode ser muito isso! Ai, Kurama, vai pra cima dele! Tá bom, tá bom, se eu não aguentar ele, você assume o corpo, tá bom? Tá bom, então, vai lá, vai lá, vai lá! Ah, seu maldito! Por que você tá aqui? Ah, então vocês me acharam novamente! Hahaha! Eu tô aqui pela mesma coisinha que vocês! Eu também quero as bestas de cauda! Muita gente quer elas! Elas ficaram muito tempo escondidas! Desde a Quarta Guerra Ninja, ninguém soube aonde elas estavam! Mas agora todo mundo sabe! E todo mundo está atrás delas! Ai, Kurama! Você vai ser a minha próxima vítima! Hahaha! Ah! Seu maldito! Eu não vou te perdoar, mas você não vai pegar os meus irmãos! Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Ai, ele bravinho com os irmãos! Logo com o Shukaku! Ai, que ele nem gosta! Ai, que coisa bonita! Briga de família! Ah! Seu maldito! Eu não vou te perdoar se eu tento pegar os meus irmãos! Ah! Jutsu bola de lava! Toma, 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 toma! Ai, isso está fazendo até que cócegas em mim! Hahaha! Só que agora, eu sei que você não pode mais voltar na linha do tempo! Porque a gente destruiu tudo lá! É! A gente destruiu tudo lá! Ah, é! E quem disse que vocês vão me matar? Seus malditos! Toma, toma, toma! Ah! Você está me irritando, Saroto Reverto! Você está me irritando muito! Ah! Ah! Eu não posso deixar você pegar o Shukaku! Ah! Você não pode deixar eu pegar o Shukaku? E se eu disser que alguém que trabalha para mim já pegou? Eu estou só aqui enrolando vocês para ele ir para minha esconeja secreta! Hahaha! Ah! O quê? Você já pôs a mão no Shukaku? Ai, quem diria, né Kurama? Você se importando com o Shukaku! A Kurama dentro de mim aqui está dando risada de você! Ah! Seu maldito! Seu maldito! Seu maldito! Como você pode? Ah! E a próxima vila que eu vou... É a vila da água! A vila da névoa! Naquela famosa névoa sangrenta! Eu quero ver você conseguir! Hahaha! Ai, ai! Quero ver esse filhinho do lobo Hokage chegando lá na névoa sangrenta! Eu fiquei sabendo, Saruto, que tem várias pessoas querendo colocar a mão em você lá! Como tentaram colocar a mão no seu pai há muito tempo atrás! Ah! Calha a boca! Você nunca vai conseguir pegar todas as beijas! Você nunca mesmo! Nunca mesmo! Nunca mesmo! Nunca mesmo! Nunca mesmo! Saruto, não se esforce tanto! Deixa que eu me esforce aqui! Tá? Nem controle o corpo! Que bom, Kurama! Eu conto com você! Eu conto com você! Ah! Parece que o meu subordinado já chegou no meu esconderijo! Adeus! Ué! Pra onde ele foi? Meu Deus! Eu não tô sentindo mais a presença dele aqui! Será que ele foi embora? Mas se o subordinado dele colocou as mãos no Shukaku, ele já tem uma besta, Kurama! E se ele tem mesmo um pouco do seu chakra dentro dele, porque ele é o reverso nosso... Quer dizer que ele já tem a Kurama também! Mas eu fiquei sabendo que tem uma pessoa com a Matatabi e com o Gyuki! O quê? Com o Gyuki? Quem tá com o Gyuki? Ai, meu Deus! É uma pessoa chamada Kawaki! Como ele conseguiu o Gyuki? Como ele conseguiu o Gyuki? Bom, que ele me parece, ele foi lá na Vila do Raio e conseguiu pegar o Gyuki! E logo em seguida ele já conseguiu pegar a Matatabi também! Esse cara, ele é forte! Bom, digamos que ele é muito forte mesmo, Kurama! Ele é até mesmo mais forte que o meu pai no momento com essas bestas! Por que ele é tão forte, Zaruto? Por quê? Bom, pelo que me parece, ele... Ele era um reencarnado do Aiden Tenshei! E ele voltou à vida graças a um Otsugi! É uma raça, tipo, que não vive aqui na Terra! Que é mais forte que o clã do seu pai, Kurama! O quê? Ele é mais forte que um Otsutsuki? Não, não! Impossível, impossível! Sim, sim! Ele é mais forte que um Otsutsuki! Mas eu sei aonde esse cara pode estar! Eu sei aonde é o esconderijo dele! Ó, eu vou te passar as informações e você vai pra lá, tá bom? Tá bom, então! Vamos pra lá, então! Que lugar é esse que você tá me levando, Zaruto? Bom, aqui é meio que o esconderijo do Kawaki, Kurama! Meu Deus! Fazia muito tempo que eu não parecia aqui! Olha esse lugar, Kurama! Meu Deus! Que lugar mais... Tenebroso! Como a pessoa vive aqui! Olha isso! Olha isso! Parece o fim do mundo aqui! Meu Deus! Que lugar horrível! Olha isso! Como uma pessoa vive aqui! Olha isso! Meu Deus do céu! Olha esse lugar! Que coisa horrível! Que coisa horrível! Olha! Como uma pessoa vive aqui! Bom, eu falo que ele é louco! Cuidado, Kurama! Porque ele pode estar em qualquer lugar! Mas, meu... Eu tô sentindo dois chakras, Kurama! Que eu conheço! Parece o chakra da Nara e da Titsuna! Então ele trouxe pra cá, Titsuna! Meu Deus! A gente tem que salvar ela! Mas... Mas e o Shukaku? E o Shukaku? O Gyuki? A... A Matatabi, Zaruto! Meu, por favor, Kurama! Salva ela! Senão eu vou ter que tomar conta do corpo e salvar ela! Ela é minha namorada! Por favor! Tá bom! Deixa que eu salvo o Saruto! Porque se ele estiver aqui, ele vai querer acabar com você! Você sabe que ele odeia você por causa da sua casca e tudo mais! É, eu sei! Então se você não conseguir, você me fala que eu acho o meu lugar, tá bom? Tá bom, tá bom! Mas espera! Parece que ali tem Zetsus! Tem muitos Zetsus! Olha aqui! Ó! Tem uma menina ali! É a Titsuna! É a Titsuna! É a Titsuna! É a Titsuna! Ai, meu Deus! A gente precisa salvar ela! Ah! Seus malditos! Ah! Vocês não vão colocar a mão da namorada do Saruto! Ah! Ah! Meu Deus! Eles são muitos! Eles são muitos, Saruto! Ah! Eles são muitos! Ah! 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 Calma, calma, calma! Já derrotei alguns! Já derrotei alguns! Já derrotei alguns! Já derrotei alguns! Ah! Vocês não vão colocar a mão da namorada do Saruto! Ah! Ah! Vai, Kurama! Eu confio em você! Eu confio em você! Vai, 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 vai! Ah! Eles são muitos! Mas eles não são tão fortes, Saruto! Dá pra me derrotar eles numa boa! Uma boa! Dá pra me derrotar eles numa boa! Ah! Ah! Então o nosso mestre vai ter que vir aqui! Já que tem uma Kurama! Ah! Malditos! Malditos! O mestre dele é muito forte, não é, Saruto? Sim, é mesmo! Cuidado! Vai! Chá, eu vou te ensinar logo! Chá, eu vou te ensinar logo! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ali, ali, cuidado! Não, não, não bate nela! Ela deixou abrir um game júteo infinito! Não bate nela, Kurama, por favor! Tá, tá, tá! Eu só vou derrotar esses caras! Só vou derrotar esses caras antes! Ah! Ah! Tomem! Tomem isso! Vocês não vão colocar as mãos na namorada do Saruto! É! Mas em breve o nosso mestre vai vir derrotá-lo! Ah! Maldito! Cadê? Aqui! Aqui! Tem mais! Ah! Tem alguns renascendo! Ah! Malditos! Ah! Será que eu acabei com eles? Será que eu acabei com eles? Ah! Ela tá indo embora, Saruto! Ela tá indo embora! Não deixa ela embora! Não deixa ela embora! Não deixa ela embora! Não deixa ela embora! O nosso mestre vai vir! Ah! Seus malditos! Vai, Kurama! Vamos pegar ela e vamos embora! Meu Deus do céu! Mas a Nara também tá aqui, Kurama! A Nara também tá aqui! Ai, meu Deus! E agora quem eu escolho? Eu não posso levar as duas de uma vez! Esse junto se eu levei também! Não só dá pra levar uma de cada vez! Ai, meu Deus! E agora? Cadê ela? Ela tá aqui! Ela tá aqui, tá! Vamos embora então pra vila, Saruto! E depois a gente volta aqui pra salvar a Matatabi e também o Gyuki, pode ser? Então, só que se do mesmo jeito que eu ajudei você a salvar a sua namorada, você vai me ajudar a salvar os meus irmãos, pode ser? Pode ser, então! Por que que ela tá assim? Parece que ela tá querendo voltar lá, o Kurama! Por que que ela tá querendo voltar pra lá? É, pelo que eu tô vendo aqui, ela tá sobre um Genjutsu muito forte, Saruto! Muito forte mesmo! Mas vamos logo! Eu tô sentindo o Chaka daquele cara chamado Kawaki! Vambora!